Fala aí gamers, beleza? Aqui quem fala é o Prato e nesse vídeo eu vou jogar o modo Sobrevivência Sombria aqui no Killer Instinct. A gente pode começar do início ou pagar gastando pontos sombrios para sair na frente. Vamos começar do início, vou jogar com a minha sombra ali, Spiral. E nesse modo a gente joga o modo Sobrevivência normal, mas em vez de lutar contra personagens do computador, a gente luta contra outras sombras, né? Na verdade eu não estou jogando online, eu estou jogando offline, mas estou jogando contra sombras criadas por outros usuários, né? Por outros jogadores, assim como funciona os drive-atars do Forza. Primeiro aí é a sombra da Scorpion e um número na frente que eu não li qual é agora. Spiral. Pena que eu só posso jogar com a minha sombra Spiral, eu não posso jogar com outro lutador. Como eu criei uma sombra do Spiral, olha lá, da Scorpion 73. Como eu criei uma sombra do Spiral, eu só posso jogar com ele. Para eu jogar com outro lutador eu tenho que criar outra sombra. E para criar uma outra sombra eu preciso de ganhar SPs, que são pontos sombrios, para poder abrir um outro slot ali. Vamos ganhar esse cara aqui. Combo Breaker. Vamos dar uns combos aqui, vai. Vamos dar uns combos aqui, vai. Para de falar e vamos dar uns combos. Vamos dar uns combos. Pronto. Spring Combo. Spring Combo. Dá para ver que o cara luta como se fosse... A máquina não luta como a máquina luta. Ela luta como se fosse um player mesmo, olha lá. Opa. Tome um combinho, quantos hits? 15? 36% de dano. Spring Combo. Opa, perdi uma barra. Vem cá garoto. Tô pulando não, você não vai escapar. Opa, vou fazer um Ultra Combo nele. Vou fazer um Ultra Combo nele. Vou fazer um Ultra Combo nele. É um combo bonito. Mais. Ultra Combo. Mais. Opa. Ai, não consegui continuar, que droga. Valeu. Valeu, 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 valeu. Ok. Eu gosto muito de jogar nesse modo, pessoal, porque... É... Ele... Ó, vamos salvar os dados da minha sombra aqui. Toda vez que eu jogo com o Spinal, seja nesse modo de sobrevivência sombria, ou mesmo que eu esteja jogando offline contra a máquina normal, a gente sempre pode salvar, desde que eu esteja jogando com o Spinal, que é a sombra que eu criei. Salvar aqui os dados para ele ficar cada vez melhor quando ele... Essa minha sombra enfrenta outros lutadores por aí, online. E ela vai ganhando esse IP para mim. Bom, como eu ia dizendo, pessoal, eu gosto muito de jogar nesse modo de sombra. Seja nesse modo de sobrevivência sombria. Olha lá, Orchid com skin clássico. Ou qualquer outro modo de sombra. Porque ele te dá os desafios de jogar contra um oponente humano. É diferença, não é como jogar contra a máquina. Mas não tem o problema de lag, de a partida ficar lagada, de ter que ficar esperando achar um oponente. O que eu acho muito chato. Eu deixo a vez de jogar online, tanto no Killer Ink como qualquer outro jogo, de luta, por ter que ficar no lobby esperando o ranking match encontrar um oponente para você. E aí eu acabo desistindo de jogar online no jogo. Até porque a minha conexão não é muito boa. Ih, ela detonou uma barra minha. Olha o gatinho dela. Mas aqui, mano, é bem legal. Estou jogando contra esse Ladu... 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 É um B18 ali. É Ladu B86 ou Lado 886? Não entendi direito. Opa. Pera aí, galera. Pera aí. Opa. Ai, não consegui dar outra combo. Que droga. Podia ter esse modo em outros jogos também. Outro dia eu fui jogar Mortal Kombat online e, meu Deus do céu, que lag. Não fica lagado. Olha lá, vamos salvar aqui de novo os dados da sombra. Igual quando você joga um jogo de tiro online que fica daquelas travadinhas. O jogo fluiu normal. Mas deu pra perceber que os controles ficaram pesados, sabe? Não ficou aquela... Aquele controle leve e rápido como é o jogo normal. Aí estraga toda a experiência do jogo, né? Não vira. Vamos enfrentar um lobinho agora. Uma caveirinha contra um lobinho azul. Shadon Boost é o nome desse daí. Spawn. Vamos cortar isso aqui. Vem cá, lobinho. Lockout. Ih, não consegui completar o combo. Combo Breaker. Opa. Aí. Combo Breaker. Ó, tô aqui, tô aqui. Tô aqui agora. Comprei. Opa. Monista do takiego. 45 por cento de dano. foroyment her. Vai tomar uma caveirada aí. 爷! Toma, lobinho. Ah, eu tô sem caveira pra tacar nele Opa Stream Combo Ó lá, vamos fazer um outro combo agora Se ele deixar, né Opa, ih, perdi uma barra Não dá nada não Vai ser de ultra combo agora, hein Bora vai, ultra combo, hein Cara, pera aí, mano Porra De repente você começou a jogar Ô louco, velho Vai pra lá, mano Ai, mano Já era, ultra combo Nossa, ele deu combo baker Que droga Ah, não falei que ia ser ultra combo? Vai chupando Ultra combo Caralho, foi aquela... Olha Eu ganhei só aquele tantinho de... De sanguinho Conquista desbloqueada Venci 200 partidos Spine, ó Viva eu Tô nível 39 já Vamos lá Próximo SPs eu vou ganhar No total, hein Tomara que eu ganhe SP suficiente Pra abrir um novo slot ali E... De um outro lutador Não aguento mais jogar com Spinal Nesse modo de sombra Spinal Vamos lá, Diego Puta, mas eu comecei na desvantagem agora, hein Que sacanagem, velho Chupa Negócio aí nos super... Nos combo aqui Vai tirar bastante Ó, eu dei um combo pequeno ali Mas tirou bastante sangue, hein Ó, ó Tome Ih, Shagmané Ó, Shagmané Não, 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 não Não, não Putz Aí, errei o combo breaker Que droga Perdi uma barra Damos de igual pra igual Opa Cara, velho Não, ô louco, velho Para com isso Dá o combo breaker Puta, eu erro o combo breaker Não, mano Ai, ai Vou perder essa luta Quer ver? Só faltava essa Não Ai Ih Mané 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 tá ganhando Mané tá ganhando Não Nossa, velho Ai Perdi Putz, mano Eu tenho medo Que o seu caminho Enda aqui Salvar dados Olha quanto que eu ganhei de Pontos sombrios De SPs Shadow points, né Não tem por onde ir Voltar pro laboratório sombrio Ganhei 50 Tava com 50 Fui pra 100 Beleza Bom, pessoal Ficando por aqui Com esse vídeo Obrigado por assistirem Espero que tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Comente aqui embaixo Se quer ver mais vídeos De Killer Instinct No canal Tudo de bom E valeu Fui Tchau Tchau Tchau